Mateus, capítulo 6 Quando fizerem o bem, tenham cuidado para que seu gesto não vire peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo. Você já viu gente assim em ação, tenho certeza. Eu o chamo atores. Eles vão orar nas esquinas como se elas fossem palcos, atuando para o público, interpretando para as multidões. Eles recebem aplausos, sim, mas é tudo o que conseguirão. Quando você ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar. Apenas ajude com simplicidade e descrição. É assim que Deus, que o criou com todo amor, faz. Ele age nos bastidores para ajudar você. E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show, está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai, e Ele sabe de que estão precisando, melhor que vocês mesmos. Com um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples. Deste modo. Nosso Pai do céu, revela-nos quem tu és. Dá um jeito neste mundo. Faz o que é melhor, tanto aí em cima, quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com três boas refeições. Preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém, amém. Na oração, há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoa os outros. Se recusar fazer a sua parte, você estará separado de Deus. Quando jejuarem para se concentrar em Deus, não façam disso um espetáculo. Vocês podem até conquistar seus quinze minutos de fama, mas isso não os tornará santos. Se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual no coração, haja normalmente diante dos outros. Lave bem o cabelo e o penteie. Escove os dentes e lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo. Ele o recompensará muito bem. Não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corruídos pela ferrugem, ou pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro. E é lá que acabarão indo parar. Os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com olhos cheios de cobice e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Vocês não podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabarão odiando o outro. A adoração a um alimento desprezo pelo outro. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Se vocês se decidirem por Deus vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês falem para Ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar um centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os dez homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto o que pode ou não acontecer amanhã. Quando o depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Mateus, capítulo 7 Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer deixe-me limpar o seu rosto quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro. É fazer o jogo do sou mais santo que você em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo para que ele também limpe o rosto. Não desrespeitem o sagrado. Grassejos e tolices não agradam a Deus. Não reduzam os santos mistérios a frases de efeito. Na tentativa de sobressair e de agradar, você pode usar esses subterfúgios, mas estará abrindo a porta para o sacrilégio. Não barganhem com Deus. Sejam objetivos. Peçam aquilo de que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham, então, que o Deus que os criou com amor fará ainda melhor? Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, e então faça o mesmo a eles. Na verdade, nisso se resumem a lei e os profetas. Não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes com seus frutos podres serão cortadas e queimadas. Saber a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, não levará vocês a nenhum lugar comigo. O que se requer é a obediência, é fazer o que meu Pai deseja. Posso até ver a cena. No juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando. Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios e todos diziam que nossos projetos eram patrocinados por Deus. Sabem o que eu vou responder? Vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades. vocês não me impressionam nem um pouco. Fora daqui. As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Quando Jesus concluiu seu discurso, a multidão o aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava, em contraste com os líderes religiosos do povo. Foi a melhor aula que eles já tinham ouvido. Mateus, capítulo 8 Jesus desceu da montanha com os aplausos da multidão ainda soando nos ouvidos. De repente, apareceu um leproso que se ajoelhou diante de Jesus e pediu Mestre, se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse Quero. Fique limpo. Todos os sinais da lepra desapareceram na hora. Jesus então lhe disse Não diga nada a ninguém. Apenas se apresente ao sacerdote para que ele confirme a cura e leve a oferta de gratidão a Deus ordenada por Moisés. Que sua vida purificada e grata, não suas palavras, dê testemunho do que eu fiz. Assim que Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um capitão romano veio ao seu encontro. Ele estava muito aflito. Senhor, meu criado está doente. Ele não consegue andar e sente dores terríveis. Jesus disse Vou até lá para curá-lo. Ah, não! Protestou o capitão. Não quero que o Senhor tenha todo esse trabalho. Basta uma ordem sua e meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe e dá ordens. Eu digo a um soldado vá e ele vai. A outro venha e ele vem. Ao meu escravo faça isso e ele faz. Surpreso, Jesus declarou Ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel, o povo que deveria saber como Deus atua. Este homem é o início de muitos estrangeiros que logo virão de todas as partes do mundo, do oriente e do ocidente para participar do banquete do reino de Deus com Abraão, Isaac e Jacó. Já os que cresceram na fé mas nunca tiveram de fato ficarão do lado de fora isolados da graça perguntando o que aconteceu. Voltando-se para o capitão Jesus ordenou Vá! O que você acreditava que ia acontecer aconteceu. Naquela hora o criado dele ficou bom. Isso aconteceu na frente da casa de Pedro e Jesus ao entrar na casa deparou com a sogra de Pedro que estava de cama ardendo em febre. Ele tocou a mão dela e a febre se foi. A mulher levantou-se da cama e foi preparar o jantar para ele. Ao anoitecer trouxeram a Jesus várias pessoas afligidas por demônios e ele as livrou daquele tormento. Operou também cura física em vários doentes. Tudo isso cumpriu o conhecido sermão profético de Isaías. Ele levou nossas doenças. Ele carregou nossas enfermidades. Percebendo que a multidão de curiosos crescia a cada minuto Jesus disse aos discípulos que era melhor sair dali. Assim foram para o outro lado do mar. A saída um mestre religioso perguntou se podia ir com eles. Com o senhor irei para qualquer lugar. Declarou. Jesus foi direto ao ponto. Está mesmo disposto a isso? Saiba que não costumamos ficar nas melhores hospedagens. Outro seguidor pediu. Mestre, preciso que o senhor me libere por alguns dias. Tenho de cuidar do funeral do meu pai. Jesus recusou. Prioridades em primeiro lugar. Seu compromisso deve ser com a vida não com a morte. Siga-me. Busque a vida. Então ele e os discípulos entraram no barco. Entretanto enfrentaram uma terrível tempestade no mar. As ondas furiosas atacavam a embarcação e enquanto isso Jesus dormia. Os discípulos o acordaram implorando. Mestre, salve-nos! Nós vamos morrer! Jesus, porém, repreendeu os discípulos. Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Em seguida levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho e ao mar que ficasse quieto. Silêncio. Foi a ordem e o mar ficou em plena calmaria. Os homens esfregaram os olhos perplexos. O que é isso? O vento e o mar obedecem ao comando dele. Eles desembarcaram na terra dos gadarenos e encontraram dois loucos que vinham do cemitério, os quais eram vítimas de demônios. Os dois aterrorizavam a região de modo que ninguém mais se atrevia a passar por aquele trecho da estrada. Quando avistaram Jesus, os loucos gritaram, Qual é o motivo de ficares nos importunando? Tu és o Filho de Deus. Ainda não é a hora de te manifestares. Perto dali, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios então suplicaram a Jesus. Já que vais nos expulsar destes homens, permita que vivamos nos porcos. Jesus concordou. Podem ir e saiam daqui. Enlouquecidos, os porcos pularam de um penhasco e se afogaram no mar. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram na cidade o que havia acontecido aos loucos e aos porcos. O povo ficou revoltado por causa dos porcos que se perderam e uma multidão foi implorar a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse. Música